É Cristo meu amigo, meu grande amparador Jamais me deixa no temor, se busco o Seu favor Seu grande amor me mostrezei, porém me perdoou E quando mal lhe confessei, meu pranto disse pó As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor Eu sei que quando escuro o céu se lhe mostrar E por não ver o santo olhar, sentir-me a desmaiar Jesus no trono divinal, pesando o meu temor Virá como um celestial, me dando a sem valor As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor Se de aflição as setas me tentam abater Se apedrontado, penso, a morte aparecer A Cristo vou com o meu temor Confio-lhe, meu par Então, respeite Seu amor Consolação as tuas nuvens Jesus dissipará As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor As tuas nuvens Jesus dissipará As tuas nuvens Jesus dissipará As tuas nuvens Jesus dissipará O Seu poder e consolação trará Confia agora, pois te guardará Fiel é Seu amor Fiel é Seu amor Fiel é Seu amor